E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoso novamente, tô aqui com mais um vídeo aqui pro canal, tá? Dessa vez eu vou trazer mais um unboxing de Nerd ao Cubo! A caixa desse meio, gente, é do Doctor Who. Eu acho que vai ter coisa muito interessante aqui, velho, porque Doctor Who é... é foda, velho, é muito foda, velho. Vocês vão ver, vamos lá. Vamos lá que o unboxing tá foda dessa vez, hein? Primeiramente eu queria mostrar pra vocês aqui, tá? A spoiler ao Cubo, Future. Essa caixa aqui da Nerd ao Cubo vai virar uma cabine telefônica, tá? Que eu vou deixar aqui no meu cenário pra continuar enfeitando. E a minha de cinema ali tá meio soltinha, eu tenho que arrumar. Só pra falar um pouquinho com vocês aí, gente, sobre a spoiler ao Cubo aqui. O pessoal me pediu pra mostrar ela por dentro e tal. Tem aqui a herança de Matrix para o cinema. 10 curiosidades sobre Exterminador do Futuro. Previsões, algumas previsões aqui pra você acompanhar. Bota no seu calendário e vamos acompanhar aqui. E adivinha o filme? Exterminador do Futuro, o quê do Futuro, o quê do Futuro, o quê do Futuro, o quê do Futuro. Haha! E alerta spoiler! Vamos pros spoilers agora. A minha sequência desse mês vai ser um pouco diferente, tá, gente? Eu vou começar aqui pelo famigenado Brochi. Foca! Quem conhece a Eve? Foca na Eve. Foca na Eve. E o pessoal pediu no último vídeo pra eu colocar a camisa da Nerd ao Cubo um pouco antes. Então eu vou começar agora. O segundo item vai ser a camisa da Nerd ao Cubo. Vamos colocá-la agora. E tchanam! Olha essa camisa, gente. Do Matrix! Ela poderia ser preta, mas ela tá bonita, viu? Tá muito bacana, velho. O que que se diz aqui? Wake up, Neo. The Matrix has you. Follow the White Rabbit. Knock, knock, Neo. Pois é, gente. E como eu sempre falo, e vou continuar falando em todo vídeo de unboxing de Nerd ao Cubo aqui, gente, As camisas da Nerd ao Cubo são sempre muito fodas, muito boas mesmo e muito bacanas. E claro, são únicas. Você só tem uma dessas quando você assinar a Nerd ao Cubo. Aí você tem. Senão, vai ficar sem. O próximo item aqui é um penduricalho para a porta pra ninguém te incomodar. It's bigger on the inside. Quer dizer, dentro do quarto, o mundo é gigante. Aqui dentro do quarto onde eu gravo, dentro do meu escritório aqui, é gigante. É muito maior. É a imaginação minha fazer esse lugar ficar enorme, entendeu? Mais ou menos essa que é a ideia. E faça isso na sua mente também. Os próximos itens aí são dois adesivozinhos aqui, que eu vou ver onde que eu colo eles. Não sei se tem algum lugar específico, mas eles são muito bonitinhos, gente. São muito bacaninhas aí. Vamos ver onde que eu consigo colar eles, né? O próximo item aí é um copinho. Drink Slurmy. Achei ele bonitinho, gente. Copinho diferente, bacaninha. Eu acho que isso é um copo, né? It's highly addictive. Drink alguma coisa. Sliger. Bebe alguma coisa. Deve ser um energético. Realmente eu tô... Eu boiei, gente. Dessa vez eu boiei. Me digam de onde que é esse copo. Qualquer referência desse copo aqui, beleza? Deixa nos comentários aí. E agora, chegando no fim da caixinha, gente. Eu tenho aqui um imã internator aqui, velho. Eu vi ele. Eu tive um spoiler dele aqui. Mas olha isso aqui, velho. Olha esse imã de geladeira aqui, velho. Olha o medo que dá estranho. Mais de pertinho aí pra vocês sacarem. E chegando no último item da nossa caixa aí, gente. Vocês não acreditam que é isso aqui, velho. A Nerd da Cubo tem o costume de mandar alguns livros muito bacanas, um pouco mais diferenciados. Sobre histórias de filmes, sobre histórias de jogos, histórias de séries e tudo mais. E dessa vez, o que que ela trouxe pra gente? Nhaaaaaaah, velho. Nhaaaaaaah, velho. Gente, esse aqui é o livro do Exterminador do Futuro. Eu não sei se é do primeiro, se é dos três. Se é um livro separado de alguma coisa. Eu só sei que ele é doido pra caralho, velho. Olha esses detalhes aqui, velho. Capa dura. Olha os detalhes. Não sei se vai dar pra vocês verem aí. Olha isso aqui, gente. Que bacana. Olha o suazigão aí, ó. Olha o suazigão aí. Velho, muito bom, velho. Muito bom. Só esse livro aqui provavelmente vale o valor que você paga na assinatura da Nerd da Cubo com esse monte de brindes aqui. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar, se possível. Deixe seu comentário aqui sobre o que que você achou dessa caixa. O que que você achou aqui desses itens que vêm na caixa da Nerd da Cubo. Se vale a pena assinar, se não vale. Se você quiser assinar, o link tá aqui na descrição do vídeo, beleza, gente? Você quer um broche da Ivy? Um Não Perturbe Que Esse É o Meu Universo? Adesivozinhos do Doctor Who? Um copinho pro CVB energético? Um ímã de geladeira muito bacana, baby. E um livro muito foda do Serviador do Futuro que já vale o valor que você paga na assinatura da Nerd da Cubo. Gente, se você gostou, se inscreve aqui no canal pra não perder atualizações. Sempre tem vídeo novo aqui no canal, toda semana. São quatro vídeos por semana aqui no canal. Mais um mensal que é o Nerd da Cubo de unboxing, tirando outros vídeos aleatórios aí que eu sempre faço pra vocês. E não se esqueça de ver outros vídeos no canal aqui também, que tá em algum lugar aqui em cima, embaixo, não sei onde que tá não. Mas tá por aqui sim, ó, os vídeos do canal, beleza, gente? E se inscreve pra não perder atualizações, beleza? Valeu então, falou e até o próximo vídeo!